E agora chegou a hora da gente dar aquele passeio com a Lelê. Ela foi atrás de um esporte que é milenar. Léo, você chuta qual é esse esporte? Olha, Abby, eu já pratiquei esse esporte, sabia? Ah, é? Eu já fiz, é muito interessante. Ele dói um pouco no início, a mão, o braço, né? A maneira pra você aprender, mas ele é super interessante. Em São Paulo tem alguns bares que tem esse esporte pra poder praticar. Gostei. Muito legal, viu? Então, você de casa, fica de olho, porque a gente vai assistir a reportagem agora. Hoje nós vamos conhecer mais sobre o arco e flecha. Essa técnica milenar que continua fascinando os amantes do esporte pelo mundo todo. Une tradição e habilidade a cada time. A história do arco e flecha, ela se mistura com a história da humanidade. Ninguém sabe quem inventou o arco e flecha, mas os primeiros indícios arqueológicos remontam 65 mil anos na África do Sul. Ele foi criado como uma ferramenta de caça, né? Pra coleta de alimentos. E à medida com que o homem ia andando pelo mundo, ele ia levando o arco e flecha junto e ele foi se desenvolvendo de diversas formas, de acordo com o material e as tecnologias que o pessoal foi colocando. E por volta dos anos 1800, começaram a aparecer clubes esportivos, sobretudo na Europa, Inglaterra, Alemanha, que começaram a criar competições de arco e flecha. E de lá pra cá, o arco e flecha virou um esporte. E em 1900, nos segundos jogos olímpicos, ele foi introduzido e desde então é um esporte olímpico. O arco e flecha é pra criança de todas as idades, dos 8 aos 80. Mas nas competições, nós somos divididos em sexo masculino e feminino. Depois por idade, são seis classes de idade, desde criança até o sênior. E também diferenciados pelo tipo de equipamento que a gente usa. E olha só, já tô por aqui, depois da gente conhecer um pouquinho sobre a história do arco e flecha. E o Alexandre vai mostrar pra gente os equipamentos, pra gente já se familiarizar. Primeiro, a gente precisa aprender sobre as flechas. Sobre flecha. Tô vendo que tem dois tipos aí na sua mão. Dois tipos. Conta pra gente um pouquinho o detalhe de cada uma. Então vamos lá. Essa daqui é uma flecha feita de madeira. Perfeito. Como foram as primeiras flechas feitas, usadas pelos primitivos. E essa é uma flecha, por incrível que pareça, de competição. E é bem leve, eu tô vendo. Bem leve, bem leve. E as flechas, elas têm, vamos dizer assim, quatro partes. Tá bom? Ela é feita do tubo, que a gente chama de tubo ou aste. Uma ponta que geralmente é feita de aço. A rabeta ou noque, onde a gente encaixa na corda do arco. E os estabilizadores, que a gente dá o nome de pena. E essa outra aí? Essa outra é uma flecha moderna. Ela é feita de fibra de carbono e usada pelos outros arcos. E elas têm sempre o mesmo tamanho ou não? Não. As flechas, elas são montadas de acordo com o arqueiro. Então um arqueiro que tem um braço mais comprido, precisa de uma flecha mais comprida. Um arqueiro menorzinho vai usar uma flecha menorzinha. Então esses dois tipos, a gente sempre vai encontrar no arco e flecha, independente da categoria e da idade. É isso aí. Todo mundo que atira com um arco histórico ou um arco longo de madeira, vai usar uma flecha de madeira. Todo mundo que usa uma outra categoria ou até o arco composto, que é aquele com as soldanas, vai usar uma flecha desse tipo. Perfeito. Então agora, bora conhecer sobre os arcos? Os arcos. Vamos lá. Três arcos diferentes por aqui. É isso aí. Esse aqui eu acho que é o mais conhecido, que a gente vê até nos filmes, nos desenhos. Esse é o mais tradicional. É isso aí. Esse é um arco feito aqui no Brasil por um artesão, tá? E ele é usado em competições. Legal. É um arco muito simples, ele só tem, como qualquer arco, ele tem três partes, a empunhadura, as lâminas e a corda. Tá legal? E nesse caso, que a gente usa a flecha de madeira, a flecha vai apoiada na mão do arqueiro. Tá legal? Essa, então, é o número um, a mais tradicional. Mais tradicional. Aí a gente vai vendo que vai evoluindo. Vai evoluindo, né? Essa aqui, obviamente, é uma evolução do arco tradicional. É o que a gente chama de arco recurvo. Tá legal? Esse aqui é um recurvo escola. E a gente pode configurar esse arco, ou seja, adicionar características a ele ou acessórios para que ele chegue no ponto de um arco olímpico. O arco, na competição olímpica, são usados os arcos recurvos. E o tamanho do arco também depende de cada pessoa? É a mesma coisa da flecha? É a mesma coisa, depende da pessoa. Legal. Então, pessoas maiores podem usar arcos mais compridos. Então, esse aqui está super moderno, diferentão. Lembra que eu falei para você que o arco e flecha nasceu há 65 mil anos? Esse aqui é o bebezinho do arco e flecha. Porque ele foi inventado agora no final dos anos 60. Olha só. E ele foi inventado nos Estados Unidos e o objetivo dele, inicialmente, era um arco para caça. Então, ele é pequeno para a gente poder andar com ele no meio do mato e não ficar se enroscando. E ele tem esse sistema de polias que facilitam o trabalho do arqueiro. Ele diminui a força com que a gente puxa e aumenta a eficiência do voo da flecha. A flecha fica mais veloz. E aí, qual a distância mínima ou máxima que um arqueiro consegue atingir com esse aqui, por exemplo, para esse? Tem uma diferença? Olha, a principal diferença, eu não diria que é a distância. E sim, velocidade e precisão. Um arco regulado, um arco composto bem regulado, ele chega facilmente a uma flecha por volta de 300 km por hora. Tudo isso? É, com uma precisão de 200 metros de distância. Meu Deus! E um de madeira? O de madeira, você também consegue chegar nessa mesma distância, mas a precisão é menor. Tem que ter muita força no braço, independente de qual arco você... Principalmente o arco tradicional. O tradicional você precisa de mais força do que um arco composto. O Zé é instrutor de arco e flecha, treina há 14 anos, então tem uma bagagem para compartilhar com a gente, né Zé? É, um pouquinho. Eu queria que você começasse contando para a gente sobre o que esse esporte muda tanto no corpo quanto na mente do atleta. É, o tiro com arco, ele ajuda muito na concentração, a gente pode dizer até que no equilíbrio do ser humano, né? E trabalha o foco. Como é que são as aulas, os treinos? Tem um tempo mínimo, um tempo máximo? Aqui a gente trabalha com duas horas de treinamento, tá? Desde a parte de postura até toda a parte do tiro, instrução técnica de tiro e o treinamento em si do tiro com arco. E olha só, o Leandro contou para a gente que é a primeira vez hoje que ele está treinando com o arco tradicional e como é que está sendo a experiência? Está sendo diferente. Esse arco é bem diferente do recurvo, que é o que eu costumo treinar. Eu treino aqui há seis meses, comecei porque minha filha já treina aqui há um ano e meio e aí foi me incentivando e eu comecei a treinar com ela. Desde que você começou a treinar, o que você sentiu diferença na sua vida? Você teve mais concentração? Sentiu essa mudança? Principalmente a partir da concentração, porque o Arquiflash é uma disputa de você com você mesmo. Então você sempre vai se permitir melhorar e aumentar a sua concentração, porque só depende de você. E ver a filhota treinando e arrasando e agora você participando disso junto com ela, como é que fica o sentimento? A pai é pai, né? Eu adoro ver ela atirar, sempre fiquei aqui assistindo todos os treinos dela desde que ela começou, acompanhei a evolução dela inteira. Então, só felicidade. Não vão parar de treinar? Se depender de mim, não. A Ana é campeã brasileira, sul-americana e mundial de arco e flecha. Conta pra gente um pouquinho da sua história, quanto tempo você treina, quantas vezes por semana é o seu treino, conta tudo, Ana. Ah, então, vou contar como que eu comecei. A gente estava numa loja esportiva e eu vi lá um arco. Daí eu falei pro Alexandre, né? Eu quero atirar com isso aqui, eu quero dar uns tirinhos com isso daqui. Daí ele começou a procurar, eu tinha esquecido. E ele chegou pra mim e falou assim, achei um professor de arco e flecha e é aqui de Jacareí. Então nós como, nossa, mesmo, né? Fomos lá, começamos a atirar. Isso faz 10 anos, né? E de lá pra cá eu nunca mais parei de atirar. E adoro competir também. Que demais. Fazer parte das competições. Que demais, Ana. E quais são as dicas que você pode dar pra quem tá assistindo e até pra mim, que no final vou me arriscar? Concentração, força, postura, o que que é importante? Então, você precisa ter uma boa preparação, né? Então eu não só atiro, eu treino duas vezes por semana pra manter a forma e eu faço musculação e pilates também. E pra você, mulher, competidora, com todos esses títulos, como é que você se sente? Você imaginava que a Ana de 10 anos atrás estaria onde você tá hoje? Não, de maneira nenhuma. E eu queria só ter começado antes. O que que esse esporte mudou na sua vida? A postura, o corpo, né? Eu sou outra pessoa hoje, totalmente diferente. E questão de relacionamento também. Saber relacionar com as pessoas. Porque você, na hora de uma competição, ele tá ali correndo com você, mas ele é seu amigo também. Então um ajuda o outro, isso é muito bom. Então aumentou muito o meu ciclo de amizade, melhorou relacionamentos, isso foi muito bom. Depois de aprender sobre os equipamentos, pegar as dicas com quem já pratica a modalidade há mais tempo, chegou minha vez de tentar. O Alexandre me deu todas as instruções e encarei o desafio. E aí, foi uma boa aluna? Foi uma boa aluna, leva jeito. Só voltar pro Ava e treinar. Que legal, parabéns, viu? Por tudo isso que vocês fazem aqui. É muito legal a gente ver esse esporte que usa realmente a concentração. Eu acho que mais do que a força é a concentração. E parabéns, viu? Obrigada por nos apresentar um pouquinho mais sobre o Arquiflash. Obrigado vocês e a TV Aparecida de estar aqui com a gente prestigiando o Arquiflash. E aí, fui bem? Que nota vocês me dão? Que demais, hein? Foi muito bem, né? Você arrasou, Lelê. Arrasou. Porque não é fácil. Não é fácil. Você viu que ela falou que tem um preparo físico, né? A gente tava conversando aqui da postura, precisa sempre manter a postura. Muito interessante esse esporte, acho muito legal. E bem completo, né? Gostei, gostei. 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 E se inscreve. Gostei. E aí, vamos. E aí, vamos. O que é isso?